Vem, vem, vem. Já foi cansado. Penta para baixo. Aí, aí, aí. Aí, aí. Já foi frio. Aí, aí. Não ganhou eu alguém. É isso aí. Mais vamos três anos? Acho não. Estão eles a correr, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quem foi? Quem foi? Ups. Boa na. Boa na. Aguenta. Boa na. Já ganhou. Boa na. Isto é quase tremendo lindo. Siga. Eu só digo isto porque perder ao primeiro não conta. Basicamente. Vamos fazer essa regra. Que é para o pessoal. Se é o primeiro e o pessoal não se atina, pode ser... Como o Ju tem esse bug. Lá para baixo. Lá para baixo, meus amigos. E aí. Dar aos bracinhos. Aos perninhos. Tanto faz. Ai, 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 ai. Quem chega ao fim primeiro? O Diniz começou a correr ali. O Diniz começou a correr ali. Ganhou o player 2. Não ganhou o player 1. Foi o Diniz que ganhou. O Diniz ganhou. O Diniz ganhou. Oi. Oi. Ai, 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 ai. Vamos ver o que é minha. O Diniz ganhou. É a riba. O Diniz ganhou. Não ganhou o foco. É a riba. Alalala... Estás morrendo no último momento que ele foi pro capítulo! Agora tenho que repetir, mas... Ah, e agora é repetir! Ele foi o primeiro das problemas. Primeiro... Primeiro... Não interessa se não está a contar. Olha! Olha! Tchau! Vou deixar que você secarem para o meu destino, meu. Aie! 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 O que é que é que é que é o cara? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi! Estavas a apontar acima. Sim. Estavas. Houve um mau tempo em lá a altura que ganha-laste. Ela agora mesmo já passou a rama. Já passou a ser assim? A primeira pessoa, se pode aí não vais me circo. Vamos começar? Ou não? Acabou pronto.